Olá, hoje o vídeo é sobre uma ordenação sacerdotal, espero que gostem. Chamamento Depois do chamamento e aceitação houve a homilia. Oração de ordenação Ladainhas Imposição das mãos Apresentação das vestes Apresentação das mãos à comunidade Entrega de pão e vinho Depois da ordenação a liturgia Seguiu normalmente Ação de graças Saudação a nossa senhora E este foi o vídeo da ordenação. Espero que tenham gostado. Até a próxima.